E aí caras, aqui é o Yeraki novamente com Skyrim pra trazer mais um capítulo do bestiário mostrando todas as criaturas do universo de The Elder Scrolls. Dessa vez é infelizmente sobre um ser que não aparece de verdade nos jogos, até por isso isso aqui deve ser curtinho, mas pelo menos um pouco do seu legado a gente consegue ver. Os Lilmotit, e sim, é difícil pra caralho de falar mesmo, nem sei se a pronúncia tá certa, mas eles são uma outra raça dos Beast Folk, o povo das feras, que até certo ponto se parecem com humanos ou elfos, mas carregam também características animalescas. Sim, os melhores exemplos que você já deve tá pensando aí, são os Khajiits e os Argonianos, mas se você ficou curioso, tem um outro vídeo aí detalhando vários dos mais conhecidos entre esse povo das feras, que eu vou deixar no final desse aqui, então depois é só dar uma olhada lá. E bora lá pro vídeo. Os Lilmotit, são criaturas dos Beast Folk, uma espécie de animais humanoides com características semelhantes a uma raposa. Justamente por eles não aparecerem nos jogos, muito pouco se sabe sobre eles, mas eu vou tentar deixar de fundo aí, a cidade que foi construída por esse povo, e que é mostrada que aparece lá no The Elder Scrolls Online. A princípio, se eu te perguntasse de qual região você acha que esse povo raposo aí vem, provavelmente você me responderia quase qualquer uma, afinal, não é uma criatura tão específica, vai. Uma pessoa lagarto ou cobra faz sentido viver próximo de um pântano, uma pessoa caranguejo vai ter que viver perto do mar, uma pessoa pássaro vai preferir áreas montanhosas provavelmente, uma pessoa pinguim viria de Skyrim. Agora uma raposa se adapta a quase qualquer ambiente, né? E é aí que vem o mais estranho. Se fosse perguntado a mim de onde elas vêm, eu chutaria qualquer província menos Black Marsh, seria minha última opção. Até porque quem acompanhou os livros da Iniciativa Argoniana aí, que eu trouxe na biblioteca de Skyrim, sabe bem como essa região é mortal pra quem não é nativo de lá. Nos livros aparecem mosquitos gigantes que se você bobear vão sugar teu sangue todo ali, umas águas pretas e oleosas que sobem de repente como se fosse uma maré. Os nativos se transportam através da barriga de vermes subterrâneos. Tem pessoas cobra ou as nagas lá que são saqueadores e assassinos pelas estradas da região. Répteis gigantes e várias outras coisas perigosas que não iriam exatamente dar uma boas vindas pros estrangeiros aí. E o mais bizarro é que é exatamente nessa região que a gente tem a única ligação com os Lil Mottit. Em Black Marsh ficam uma grande cidade e uma prisão, que antes disso deve ter sido outra coisa, uma ruína deles e tal, e acabou sendo adaptada. Ou talvez até já fosse uma prisão, mas aí não dá pra saber ao certo, né? O negócio é que em Black Marsh, quanto mais no interior da província, quanto mais ao centro, né? Pior fica pra qualquer um que não seja nativo de lá, mais perigoso é. Pelo menos isso daí faz sentido, já que as construções dos Lil Mottit ficam bem ao sul, próximas do mar. Então é uma área em teoria mais amigável. E por que eu tô supondo isso tudo? Porque, cara, a raposa não vai viver, não vai ser nativa de um pântano exatamente, né? Eles não podem ser de lá originalmente. Eles acabaram chegando, pelo menos eu acho. Levando em conta que os Lil Mottit já desapareceram faz um tempo, não necessariamente a cidade, que é chamada de Lil Mott, um nome aí parecido com um dos criadores, né? Se manteve exatamente a mesma, porque se passou muito tempo e hoje ela é habitada por argonianos e mercadores vindos de todos os cantos. Se tornou uma cidade normal de Black Marsh. Mas a gente nem sabe se ela não foi adaptada com o passar do tempo. Até porque a gente não tá falando de algo como pegando cidades de Skyrim aí. Uma Solitude, uma Windhelm, que são verdadeiros castelos e tal, todos já com construções de pedras e tal, que é uma parada bem mais difícil de ser modificada, né? Quando a gente fala de obras aí de madeira, bambu, qualquer coisa mais natural, é bem possível que com o passar do tempo foi sendo tudo reformado e, enfim, não quer dizer exatamente que esse era o estilo de arquitetura deles. Pode até ser que se manteve um pouco aí parecido, mas não necessariamente a mesma coisa de lá atrás quando eles estavam na cidade de fato. E você não escutou errado, só o que a gente sabe com absoluta certeza é que os Lil Mottit desapareceram em algum momento. Tem especulação que isso daí tenha ocorrido por uma espécie de gripe que foi mortal, pelo menos mortal pra eles, né? Não necessariamente afetou outras raças aí. E no próprio TES Online, que se passa um bom tempo antes dos jogos que a gente considera mais da série principal aí, já não se encontra alguém dessa raça. Existe uma série de livros do Império que registram um monte de informações sobre várias das regiões, sobre os povos que vivem nelas, criaturas, grandes acontecimentos e tudo mais. Praticamente livros de lore aí. E lá é dito que os Lil Mottit provavelmente tinham algum parentesco com os Kajits, embora eles não deem nenhuma razão pra isso, pra ser sincero. É provável que considerem isso por alguns motivos que eu tô chutando aqui na verdade, tá? Não tem nenhuma base oficial pra isso não, mas são coisas que eu consigo pensar. Primeiro porque Black Marsh é uma região pantanosa ligada a criaturas próximas dos répteis aí, então tem povo cobra, povo lagarto e tudo mais. Então, não é exatamente um lugar pra raposas, como eu tinha dito mais cedo. Raposas, querendo ou não, assim como os gatos, são mamíferos, então tem pelo menos alguma proximidade ali. Tem outros povos dos Beast Folk que são muito mais distantes, tem lá os Drog, que são homens caranguejos, ou o Zinga, lá de Valenwood, que apesar de também serem mamíferos, afinal a gente tá falando de homens gorila, mas vamos combinar que do gorila pra um gato é muito mais distante do que de uma raposa pra um gato? Pelo menos é um pouquinho mais parecido, vai. Mas sendo sincerão, eu acho que é só porque os dois são peludos, e talvez, especulação minha, por Elsewhere ser vizinha de Black Marsh, talvez eles pensem que o povo raposa só migrou pra região vizinha. Por algum motivo, talvez teve uma guerra entre os dois povos lá, e os Lillimotites foram expulsos pelos gatos, não sei. Até é dito que os Lillimotites são uma raça mais, como é que fala, é nômade, né, que sai andando por aí. Mas, eu não sei até que ponto isso pode ser verdade, talvez considerem isso, porque só tem, basicamente, uma cidade deles. Então, geralmente, com um povo mais fixo, se espalharia por uma região com várias pequenas cidades, como eles têm só uma. E nem é uma tão fixa, igual eu falei, não tem grandes construções de pedra e coisa e tal, é algo bem mais rústico, mas naquele momento funciona, mas não quer dizer que vai ficar pela eternidade, sabe? Talvez por isso que considerem eles como um povo que não fica muito fixo. Até porque, se a gente for considerar aí, que a gente tem dois povos Beast Folk principais, né, que são os Khajiits e Argonians, e ambos estão ali naquela parte de baixo do mapa, sendo vizinhos, inclusive, seria de se esperar que o terceiro grupo mais racional, vamos dizer assim, talvez também pudesse estar mais próximo ali? Talvez até... Eu vou te falar, se eu tivesse que chutar, eu chutaria mais pra Valenúlde, um lugar totalmente ligado à natureza e tal. Faz sentido que essas raposas viessem de lá, uma área extremamente florestal. Mas, de novo, não tem nada de informação oficial, é especulação minha aqui, porque eu tô tentando descobrir, tô tentando adivinhar alguma coisa sobre eles, algo que faça sentido. E tem ainda a última alternativa, talvez seja até pelo nome, né? Se você for pensar, Khajiit, Lilmothit, eu não sei o que significa o sufixo Iit aí, dois Is e um T, mas talvez em alguma linguagem, não sei quem deu o nome pra essas raças, se elas mesmas se deram esse nome lá atrás, talvez It signifique, sei lá, algum tipo de parentesco, e aí Khaji significa gato, e Lilmoth significa raposa? Não sei, pra falar a verdade, eu não sei se tem alguma etimologia nessas palavras aí. Mas é isso, cara, se comentem aí se curtiram, saber um pouco aí sobre esse povo raposa, como eu falei lá no início, não tinha tanta informação assim, era pouca coisa na real, mas eu trouxe tudo que tinha aqui, bem, tentei dar uma adivinhada aí, uma suposição do que poderiam ser as teorias sobre esse povo, até porque, a gente provavelmente nunca vai ver um deles, não deve ter respostas do que aconteceu com eles, de fato, se foi essa gripe mesmo que os matou ou não, não vai ter respostas de onde eles vieram, provavelmente né, vai que. Mas enfim, já deixem sugestões aí de outras criaturas que vocês querem ver aparecendo aqui no bestiário, o objetivo é registrar toda criatura que se mova pelo menos, se eu falasse tudo que é vivo, a gente ia ter que contar planta, então, tudo que se mexer pelo menos, tem que aparecer aqui em algum momento. Era só isso nesse vídeo, e até a próxima. Tchau, Tchau.